Filho, aqui é Thay, e sabei que eu sou o teu Deus. Tenho visto as tuas lágrimas, contemplado a tua dor. Nenhum momento, filho, te deixei só. Sou o teu Deus, teu amigo e teu salvador. Tu és meu, não temas, eu estou aqui. Oh, glória a Deus! Aleluia! Filho, se te humilhares e de coração me buscares, contigo sempre estarei. Se passares pelas águas, contigo passarei. Se passares pelo fogo, também passarei contigo, filho. Se passares pelos espinhos, eles não irão te perir. Não temas, filho meu, não temas, eu estou aqui.